Até eu tinha feito uma promessa, que eu, quando a ponte ficava pronta, eu ia de Ré, de Antônio Prado até a ponte, mas eu saí de lá antes da ponte ficar pronta. Então não tem um dia que eu não passo por essa ponte que eu não me lembro da história. Todo mundo não acreditava que ia dar a ponte. Ponte. Imagem poética, metáfora, que remete a vínculo, elo, união, ligação de opostos. Travessias. Foi no final do século XIX que os imigrantes italianos e o rio, então chamado pelos povos originários Morevi, se encontraram pela primeira vez. Morevi, que na língua guarani significa anta, rio das antas. E é aqui, nesse trecho, onde as águas fazem a divisa do município de Antônio Prado, que começa a nossa ponte com o passado. Antônio Prado é uma pequena cidade com cerca de 13 mil habitantes e que possui um conjunto arquitetônico de 48 casas tombadas, um patrimônio artístico e cultural reconhecido mundialmente. Casas construídas na época da imigração e que, por um rumo do destino, ficaram preservadas dentro do tempo. Aquele tempo. A imigração italiana, aqui na região nordeste do Rio Grande do Sul, ela inicia a partir de três colônias. Colônia Dona Isabel, Colônia Conde Dê e Colônia Caxias, que se chamava Fundos de Nova Palmeira. Só que tinha uma questão que era a questão do minorato. O filho mais novo ficava com as terras e com a incumbência de cuidar dos pais. Os outros filhos, que geralmente a família dos imigrantes era muito grande, tinha que sair e procurar novas terras. Em função disso, essa imigração, esses imigrantes vão ter que procurar novos lugares. E com isso vão surgindo novas colônias. Eles vão ter que ir procurar terras mais íngremes, espaços que até então não eram ocupados, como Antônio Prado, como Flores da Cunha, como esses outros lugares mais íngremes. E assim vai se dando a ocupação ali no Peraldo do Rio das Antas, que era uma região muito íngreme e de difícil acesso. Era uma mata fechada, não tinha estradas, e eles encontraram condições muito difíceis. E eles estavam vindo de uma Itália que recém tinha sido unificada. Ela foi unificada em 1870, mas já era uma Itália que tinha uma certa vida urbana. Então, para eles, inicialmente, foi um choque muito grande. Desde o início do processo, você vê, em 1886, quando foi fundada a colônia, e logo em 1899, quando foi emancipado politicamente Antônio Prado, que já tinha um movimento econômico vindo de Caxias para Antônio Prado, como é que eles iam fazer se não tinha ponte? Era com balsa. O primeiro balseiro do lugar foi um imigrante chamado Zeferino, e que deu nome ao passo, Passo do Zeferino. A cidade crescia. Por que Antônio Prado se destaca num primeiro momento? Porque ele está na Rota das Tropas. São grandes percursos, grandes caminhos, em que esses tropeiros tinham animais, enfim, cavalos, moares, que transportavam produtos. Era o comércio da época, era como as mercadorias chegavam na época. Não existia ainda nenhum outro tipo de transporte, a não ser por meio do cavalo. Então, era esses tropeiros, ou carretas também, depois tem um determinado período que tem os carreteiros também. Antônio Prado era a Rota importante justamente por isso, porque ela está num ponto geográfico importante, entre as cidades, as demais cidades da região de colonização italiana e os campos de cima da serra, e dali com o restante do país. Os tropeiros que vinham da vacaria passavam por Antônio Prado e seguiam em direção a Nova Roma, Vila Jansi, e subiam para Farropilha e Porto Alegre. Então, essa estrada era um ponto onde os tropeiros paravam para poder, vamos dizer assim, seguir viagem no dia seguinte. E aqui se desenvolveu uma economia muito forte, com bancos, casas comerciais. A Ponte dos Corfes, que hoje está lá em Criúva, ela era para ser feita no Paço do Zeferino. Então, teria isso em 1904. Então, a gente também teria essa condição melhor, se a ponte estivesse lá, mas Caxias também consegue fazer com que a ponte, ao invés de ir para o Paço dos Zeferinos, vá para o Paço dos Corfes. O presidente Borges de Medeiros, na época lá, junto com a SIC de Caxias, que tinha interesse também, enfim, esses interesses políticos e econômicos acabaram levando a ponte para uma outra região geográfica, geográfica de travessia. E aí, essa ponte é montada, ela está lá ainda hoje, se o pessoal quiser visitar. A estrutura veio toda em ferro desmontada e foi montada no local. Por que Antônio Prado perde o protagonismo a partir ali do final da década de 30? Inicialmente, a rota da antiga BR-2, que hoje é a BR-116, ela estava prevista para passar por Nova Petrópolis, por São Francisco de Paula, São Joaquim e chegando até Lages. Mas, por uma, digamos assim, pela liderança que os nossos políticos aqui em Caxias têm, eles acabam transferindo e também por uma dificuldade na própria configuração da topografia e da serra ali na região, se consegue fazer, então, por essa combinação de fatores, a transferência do traçado para Caxias e São Marcos. pensando que, naquela época, São Marcos era território de Caxias. Ainda não era uma cidade, não era um município emancipado. Então, a BR-116, que deveria, originalmente, passar por outro local, acaba passando por Caxias. E aí, logicamente, com uma BR e com a opção, pela lógica rodoviarista no nosso país, o transporte passa a ser feito por caminhões e deixa de ser feito, então, pelos tropeiros e pelos animais. E aí, Antônio Prado acaba ficando à margem desse processo, né? Deixa de ser a segunda principal cidade e perde a condição de entreposto comercial. Não tendo a ponte de 1907 até 1968, foi sempre um desafio de transpor o rio, né? Eu tinha um ano e pouco e depois, até quando eu tinha 20 anos, 20 anos que eu fico de balseiro. Lembra o quê? Nós tínhamos que levar comida para o meu pai, lá no rio, no meio-dia. Depois, ficava também para de noite. E o que a senhora lembra dessa época da balsa? A senhora andava de balsa? Andava de balsa também, ajudava a puxar o cordão. Não é que era? Era um cabo? Era um cabo, tinha um pedaço de pau, meio assim, tinha um gancho, e fazia aquele gancho e puxava. Manual, assim? Manual, sempre manual. Quando chovia muito, não dava para passar. Tinha lugar que dava para levantar um pouquinho mais, um pouquinho depois. Tinha que desligar a balsa, levar em outro lugar bem alto para o rio levantar a balsa, para não levar embora. Aqui, ó. Aqui na frente sou eu. medo de uma vez que cheguemos lá, o rio levantou. E aí não deu para passar o ônibus, né? Aí nós passamos de caíca, de canoa, né? Passei eu e os dois parceiros, e o rio era muito alto. Nós tínhamos que subir 100 metros do lado, assim, para depois poder atravessar. E nós fomos parar uns 50 metros para baixo do embarque do ônibus, por exemplo. Aí tivemos que vir agarrando nas árvores que tinha lá para poder voltar, senão nós íamos para o cachorrinho abaixo aí. Chegava na balsa, parava, descia todo mundo, entrava eu sozinho. Se chovia, entrava todo mundo junto. E se não, de vez em quando, de vez em quando, escapava a plancha que botava, aí sentava o ônibus no chão, aí tinha que botar o macaco para levantar, para poder calçar de novo. Pessoas que tinham em Antônio Prado, naquela época, viajaram tudo comigo. Tinha vezes que a gente botava até 60 passageiros num ônibus de 25. Eu sabia até as curvas que tinha, quantas curvas tinha para fazer movimento com o volante. E ainda não tinha o asfalto, né? Não tinha asfalto, não tinha nada. E barro ainda tinha. O dia que chovia, não era em todo lugar que dava para facilitar. Olha, Marina! Oi! Que sorteio! Que saudade! Que hermosa! Que bom que tu veio! Eu lembro que às vezes a gente queria, estava com pressa de passar e tinha um monte de gente lá esperando que iria passar, mas tinha que ter paciência, né? Porque ia devagar, ia devagar. e depois casou minha irmã, também demoraram, demoraram para todo mundo passar, porque nós tínhamos um caminhão cheio de convidados. Já pensou em cima do caminhão. Então, um pouquinho de cada vez, e um caminhão lado de lá que esperava, porque não passava um caminhão grande, né, em cima. Só caminhão pequeno, né? É na década de 50 que uma grande parte dos moradores de Antônio Prado sai de lá. Até tem, no artigo da professora Corina Dotti, ela coloca que tinha num caminhão, né, naquelas bandanas, eu não sei muito bem o nome, né, mas tinha a frase visite Antônio Prado antes que ele desapareça. então ela diz que tem um sentimento muito grande de perda, né, e de isolamento, né, e todo aquele requinte, se a gente for olhar, que outra casa na nossa região que tem o requinte dos lambrequins da casa da Nemi, né, então Antônio Prado tinha essa questão do poder econômico, né, só colocava lambrequim na casa com aquele requinte quem tinha poder econômico. então isso acaba se perdendo e se cria um sentimento de perda muito grande, né, em função desse isolamento, tanto pela questão da ponte, quanto pela questão da BR-116. Em 2 de junho de 1968, finalmente é inaugurada a ponte, graças ao empenho e auxílio do empresário e fundador do Moinho Nordeste, o pradense Valdomiro Boquezzi. Durante muito tempo, chamada de Ponte do Zeferino ou dos suspiros, em 2007 passa a ter o nome oficial de Ponte Valdomiro Boquezzi. O suspiro é a demora, enfim, construir a ponte. Cada vez que eu passava na balsa, eu dava uma olhada na ponta, que eu ficava logo para baixo, né. Eles estavam fazendo os tubos, os tubos para começar o pilar. E eu olhava, e não vem o tal de tubo, e não sobe. e eu assisti toda ela até ficar pronto. Todos os dias eu olhava como é que estava o serviço, eu passava embaixo. Nossa, paz! Quanta gente lá trabalhando! Eu nasci em São Marco, na linha Riachuelo. Quando que eu cheguei aqui, era em 64, né. E comecemos trabalhar na fundação? Até que um dia, o senhor encontrou quem? Ah, encontrei a minha esposa aqui, e casemos, fiquei por aqui. No final da década de 70, Antônio Prado começa um movimento a partir das comemorações dos 75 anos da imigração italiana. Apesar disso, apesar do sucesso da comemoração a nível local, as ações, elas só vão começar de fato na década de 80. todas as outras cidades da região que estavam conectadas com as grandes estradas, com as rodovias, acabaram substituindo as suas casas, principalmente da região central, por casas mais contemporâneas. Antônio Prado, por esse relativo isolamento, não tem uma economia que movimente tanto e que as pessoas tenham condição de investir. então se preserva, digamos assim, o maior tesouro que a gente tem da imigração italiana na área urbana. Enquanto arquiteto e urbanista, a gente sabe o impacto que uma infraestrutura nova traz para a cidade. O traçado de uma perimetral, uma ponte construída muda totalmente as dinâmicas e renova muitas vezes a cidade de uma forma muito rápida. Então, se a ponte tivesse sido construída em 1904, eu tenho certeza que Antônio Prado não teria mais esse patrimônio. E não seria só a região colonial italiana, não seriam só os pradenses, mas o nosso país inteiro não teria esse testemunho vivo, autêntico e original que a gente tem hoje. Provavelmente, se a BR-116 mais tarde tivesse passado por Antônio Prado, eu acredito que da mesma forma a gente teria uma outra dinâmica também já acontecendo. A gente tem outras colônias de migração italiana no Espírito Santo e em São Paulo, mas o acervo arquitetônico e urbanístico que a gente tem, original e autêntico, é só em Antônio Prado. Talvez o real não esteja na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente e é no meio da travessia. Todo caminho é resvaloso. A gente cai, a gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que ela quer é coragem. 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 Amém.